E a presidenta Dilma voltou a afirmar que os problemas econômicos não vão interferir nos programas que afetam diretamente a população brasileira. Assim como na casa de vocês, às vezes vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui.